E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? A gente vai começar aqui mais uma aula, tá? Essa aula vai ser baseada no conteúdo do livrinho azul, tá? Então é uma parte da gramática que a gente vai estar abordando por fora, beleza? Fora do livrinho vermelho de vocês, não é no English Information, é no livro de Grammar, tá? Esse conteúdo, ele é chamado de Quantifiers, beleza? Eu vou começar a introduzir esse conteúdo hoje. A gente vai ver o início dele, com calma, com detalhes. E aí, depois a gente vai para partes mais específicas, tá bem? Porque precisa-se ter bem definido o conceito para vocês poderem, de fato, começar a usar os quantificadores. Então, assim, hoje a gente nem vai focar tanto nas palavras que dão ideia à quantidade, mas sim em como são separados os substantivos entre contáveis e incontáveis, tá? Por que separam? Como separam? É nisso que a gente vai focar hoje, tá bem? Quando vocês fixarem bem, vocês entenderem bem essa ideia, aí a gente vai poder passar para a parte que é tocante ao assunto dos quantificadores em si, tá? Hoje a gente ainda vai ver algumas palavrinhas que fazem menção a quantificar, a dizer como é que funciona, a dizer se é muito, se é pouco, mas a ênfase na parte hoje, eu poderia até colocar na parte 1 dessa aula, vai ser, de fato, em dizer como funcionam os substantivos contáveis e incontáveis, tá bem? Então, vamos lá. Quantifiers, a gente pode dar uma tradução até um pouco grosseira, mas pode trazer como quantificadores, tá bem? Vão ser palavrinhas usadas para dizer se tu tem muito, não para dizer exatamente quanto, mas para dizer se tem muito, se tem pouco, se tem só alguns, tá? De determinado substantivo, beleza? Então, passando o slide, a gente vai ver aí, ó. Quantifiers são expressões usadas para indicar e fornecer informações a respeito da quantidade de alvo, tá? Então, a gente não vai dizer exatamente quanto, mas a gente vai dar informações que vão indicar mais ou menos isso, tá bem? E eles vão ser divididos em dois grupos, como eu falei antes para vocês, tá? Eles são divididos em dois grupos, contáveis e incontáveis, tá bem? Qual vai ser a diferença principal para eu poder diferenciar o que é contável do que é incontável? Vamos aqui para o próximo slide. Vocês têm que ir contáveis, são aqueles substantivos que podemos contar, não necessitando de nenhuma unidade, tá? na unidade de medida, permitindo a forma singular e plural. Pessoal, tem toda uma conversa aqui sobre o que é entender essa medida, tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar ir exemplificando, e aí eu acho que com isso vocês vão entendendo a explicação sobre o que é essa medida. Mas medidas vão ser quilo, metro, quilômetro, litros, tá? Isso são medidas, minutos, segundos, horas. Isso são medidas que são usadas para a gente poder quantificar algumas coisas, tá bem? Então, por exemplo, quando eu falo do celular. Celular é algo que eu posso falar que eu tenho um, dois, dez celulares, sem usar nenhuma medida. Não é isso? Eu posso dizer que eu tenho um celular, dois celulares, três, dez... Sem necessariamente pressar a dizer que eu tenho um metro de celular, tenho um quilo de celular, tenho um litro de celular. Toda vez que eu consigo falar de algo, sem usar nenhum tipo de medida, e ainda assim vocês vão ter noção do quanto é, isso é uma coisa contável. Porque eu posso contar sem usar nenhuma medida, tá bem? É uma coisa que é me permitido contar. Quando uma coisa é contável, ela tem singular e plural no inglês, tá bem? Então, sempre que algo é contável, eu posso usar singular e plural, tá? Quando tu tem uma coisa incontável, isso significa que ela precisa de uma medida. Professor, como assim? Quando eu falei um celular, vocês têm noção de o quanto é um celular. Agora, se eu falar uma água, uma água, pessoal, pode ser uma tampinha de água e pode ser uma barragem de água todinha. Vocês não sabem me dizer quanto é uma água. Vocês precisam necessariamente de uma medida auxiliar para me dizer um litro de água, um copo de água, tá bem? Um metro cúbico de água. Agora, vocês vão precisar dessas medidas para me dar uma noção se é muita ou pouca água, tá bem? Então, quando eu falo uma água, não me dá noção, certo? Não me dá noção se é muito, se é pouco. Agora, quando eu falo um litro, por causa da medida litro, eu estou delimitando que isso é essa quantidade específica, tá bem? Então, quando uma coisa precisa... Vamos ler o conceito aqui, ó. Substantivos que não podemos contar, tornando-se necessária uma unidade de medida. Esse substantivo só apresenta a forma circular. Então, quando eu tenho uma unidade que é requerida para medir algo, esse algo automaticamente não é contável, tá? Ele é incontável. E elas sempre, sempre, sempre vão aparecer na forma singular. Tá certo? Não existe plural para isso. Então, sempre que eu estou trabalhando essas ideias, elas vão estar no singular, certo? E vão precisar de uma medida auxiliar. Então, recapitulando. Tudo que eu não preciso de uma medida auxiliar, lápis. Eu posso dizer um lápis, dois lápis, cinco lápis. E vocês vão saber quantos são, tá? Agora, se eu falo... Deixa eu pensar aqui... Suco. Se eu falo um suco. É muito, é pouco. Vai depender da medida, não é isso? Se eu falo carne. Carne é muito, é pouco. A gente não sabe. Vai depender de quantos quilos de carne sejam, tá bem? Então, quando eu preciso dessa medida auxiliar, eu estou falando de uma coisa que é incontável. Não dá para dizer duas carnes e dizer que é muito. Nem dá para dizer que é pouco, certo? Vai depender do contexto. Se cada carne que eu estiver considerando for um boi, isso vai ser muito. Agora, se cada carne que eu estou considerando for um pedacinho, vai ser pouco, tá bem? Vai depender da medida para tu ter essa noção de quantidade, certo? Então, essa é a parte 1 que eu falei para vocês. É importantíssimo. É de super importância que vocês saibam diferenciar uma coisa que é contável de uma coisa que é incontável. E cuidado, vão existir pegadinhas. Por exemplo, o tempo. Tempo é algo que não é contável. Por quê? Porque para medir o tempo, tu precisa necessariamente de minutos, segundos, horas. Então, tu precisa de uma medida auxiliar. Logo, o tempo é incontável. Tu vai ter para o inglês que arroz é incontável. Logo, tu compra no quilo, né? Mas, por algum motivo, e eu não tenho explicação para isso, eles consideraram que... Desculpa, o arroz é incontável. E eles consideravam que o feijão é algo contável, tá? Então, eu nunca vi ninguém chegar na loja do feijão e dizer, gente, me dá aí 15.482 grãos de feijão. Tá? Caros de feijão. Mas, na cabeça deles, de acordo com a gramática deles, feijão é algo contável. Certo? Vão ter alguns outros exemplos absurdos assim, tá? Dinheiro. Dinheiro é algo incontável. Por que que dinheiro é incontável? Porque existem vários tipos de dinheiro. Tem o dólar, tem o real, tem o euro. Então, dependendo de qual moeda seja, tu pode contar, tá? Reais. Reais é contável. Dólar é contável. Mas dinheiro é incontável. Porque tu precisa saber qual é o tipo de dinheiro para poder começar a contabilizar. Um real não é o mesmo que um dólar, tá? Inclusive, está bem longe atualmente. Então, quando tu vai falar de dinheiro, tu precisa classificar o dinheiro para poder contar. Então, tu precisa de uma coisa ali, uma medida auxiliar. e essa medida auxiliar é o que tira isso de ser um substantivo contável, tá bem? Então, para tu usar os quantificadores, tu vai precisar saber se tu usa isso em uma coisa contável ou em uma coisa incontável, tá bem? Por exemplo, existem duas palavras no inglês que é o mini e o much. Mini e much Significam muito ou muitos, tá? Só que isso só é usado para substantivos contáveis. Certo? O mini, a palavra mini, só é usada para substantivos contáveis. Logo, está falando aí, ó. É usado em perguntas e negações. Nas frases afirmativas, é um tanto formal. Substantivo contável e no plural. Então, tu só pode usar para coisas contáveis, para substantivos contáveis que estejam no plural. Porque mini indica muito, tá? Então, muitas pessoas, muitas festas, enfim. Tá? Aí tu tem o exemplo aí, many students are there. Muitos alunos estão lá. Certo? É uma pergunta. O mini dá essa ideia de muitos. para coisas contáveis. Para coisas incontáveis, tu tem o much. O much vai ser usado para perguntas e negações. Nas frases afirmativas, só é usado na linguagem formal. Substantivo não contável e sempre no singular. Então, tu vai ter que sempre coisas incontáveis vão estar no singular, tá? E elas vão seguir sempre com esse auxiliar de much quando elas quiserem enfatizar que tem uma grande quantidade, tá? Então, much é para dizer que tem muito de algo. Beleza? Lembrando que o much nem sempre é só para coisas. Também pode ser para sentimentos, coisas abstratas que a gente não vê. Por exemplo, amor. Quando eu quero dizer que eu amo muito, eu falo I love you so much, tá? Então, eu te amo muito para coisas incontáveis, eu uso much. Para coisas contáveis, eu uso many. Beleza? O some, por outro lado, eu vou usar nas frases afirmativas e pode ser para substantivos contáveis e incontáveis, tá, gente? I have some pens in my pencil case. Eu tenho algumas canetas no meu estojo. O any, ele vai ser para frases negativas e interrogativas de coisas contáveis e incontáveis também, tá? Do we have any choice? Nós temos algum suco, nós temos um pouco de suco e we don't have any suco, nós não temos nenhum suco, tá? E essa ideia aí, gente, ela finaliza assim de maneira simplista. É uma ideia fácil de se entender, tá? Não é uma ideia difícil. O problema, entre aspas, é que existem bem mais quantificadores do que esse. Eu quis que vocês olhassem esses, eu quero que vocês deem ênfase em mini e em much, tá bem? Só que não são só esses que existem. A parte 2 dessa aula vai ser falando sobre os quantificadores e específicos, tá bem? Primeiro, a gente vai falar mais para diferenciar. Então, dando mais uma ênfase. Como é que a gente diferencia um uso de outro? A gente tem que entender, a gente precisa entender essa ideia de medida auxiliar. Se eu preciso de uma medida auxiliar, se eu preciso de quilo, de metro, de litro, eu vou estar falando que aquilo é uma coisa incontável. Estrada, qual é a medida? É uma estrada, ela é contável ou incontável? O tamanho da estrada. É uma coisa incontável, porque eu preciso para saber o tamanho dela. Eu não posso fazer uma estrada, duas estradas. Qual é a distância daqui para a Bucanã? Quatro estradas. Não é assim, né? Eu preciso quantificar o tamanho. E esse tamanho é quantificado com quilômetros. Então, é uma estrada de 20 quilômetros, tá? 22 quilômetros. Acho que é mais ou menos isso. certo? Então, para eu falar que é uma coisa incontável, ela precisa de uma medida auxiliar. Para eu falar que é contável, eu só preciso falar sem essa medida. Por exemplo, sei lá, canetas. Tantas canetas. Cinco canetas. Dez canetas. Eu consigo quantificar e ter uma noção ao mesmo tempo de quanto é, se é muito ou se é pouco, tá? Eu falo mil canetas, eu sei que é muito, tá? Agora, se eu falo mil sucos, nem sempre vai ser muito. Se for uma tampinha de suco, mil sucos ainda vai ser pouco, provavelmente. Tá? Mil gotas de suco vai ser quase nada. Beleza? Então, dependendo de como tu vai usar ou não essa medida, é que tu vai ter a separação de contável e incontável. E, com essa separação, é que tu vai saber se tu usa many ou much e os outros quantificadores que a gente vai ver. Então, fixa essa ideia na tua cabecinha, tá? Entende bem isso. Entende que many eu uso para coisas que são contáveis e much eu uso para coisas que são incontáveis, tá bem? E isso é uma coisa que o pessoal tem dificuldade em aprender, mas é bem fácil, bem fácil mesmo, tá bem? Então, no mais, a gente vai encerrar essa aula, certo? Espero que todo mundo tenha entendido. Caso vocês não tenham entendido, entra em contato com a escola ou comigo, pergunta, tá bem? Tira tuas dúvidas que na próxima aula eu posso estar revendo esses detalhes aí, certo? No mais, se cuidem e até a próxima aula onde a gente vai finalizar isso aí, tá bem? Um abraço.